Que a par de Cristo seja contigo e seja com a tua família, que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a tua família, que o Senhor abençoe os teus negócios, que o Senhor abençoe todos os teus projetos, que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre de todo mal, aonde quer que você pise com a planta dos teus pés, que o Senhor ele esteja contigo. Tenho uma palavra para você em Mateus capítulo 5, versículo 5, que é a bem-aventurança dos humildes. A palavra de Deus diz que bem-aventurados são os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Os humildes são aqueles que reconhecem a sua dependência de Deus e a sua necessidade da graça. Eles não são orgulhosos, não são arrogantes, não são egoístas e nem ambiciosos. É isso que o Senhor Jesus quer para seus filhos e filhas. Ele quer que sejamos humildes de coração. Ele quer que sejamos humildes em tudo aquilo que a gente vai fazer. Os humildes, eles não buscam os seus próprios interesses, mas os interesses de Deus, o interesse do Pai Celestial, o interesse do seu próximo, o interesse dos seus irmãos em Cristo. Os humildes não se revoltam contra Deus e o Senhor não quer que você também se revolte contra Deus. Mas os humildes, eles se submetem à sua vontade e ao seu plano. Eles não se vingam dos seus inimigos, mas os perdoam e oram por eles. Eles não são violentos, mas são pacíficos. Eles não são agressivos, mas gentis. Eles não são rudes, mas são corteses. Os humildes são bem-aventurados, porque eles receberão a terra por herança. A bênção do humilde, a recompensa do humilde é receber a terra por herança. E isso significa, meu irmão e minha irmã, que os humildes terão parte na nova criação de Deus, onde reinarão com Cristo sobre o novo céu, sobre a nova terra. E é isso que Cristo Jesus quer para você e para mim. Os humildes também desfrutarão da paz e da justiça de Deus, que serão estabelecidas plenamente no seu reino. Eles também terão a satisfação, o prazer de ver o cumprimento das promessas de Deus e a realização dos seus propósitos. E o Senhor quer isso para mim e para você. Os humildes são um exemplo para nós, meus irmãos. Como devemos viver como os discípulos de Cristo, como seguidores de Cristo. Eles nos mostram como devemos nos relacionar com Deus e com o nosso próximo. Eles nos ensinam a confiar em Deus e a esperar nele. Não confiar na força do nosso próprio braço. Não confiar nos nossos desejos, nas nossas emoções. Eles nos ensinam a confiar em Deus e a esperar nas suas promessas. Eles nos inspiram a ser gentis, pacíficos, a viver como perdoados de Deus e a submissos ao nosso Senhor. Eles nos convidam a buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Eu e você temos que procurar o reino de Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Temos que ser justos de Deus, filhos e filhas justos e zelosos da verdade. Que eu e você possamos ser humildes como Jesus foi. Ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e acharei descanso para as vossas almas. Isso está escrito em Mateus capítulo 11, versículo 29. Ele se humilhou até a morte, morte de cruz para nos salvar, para que hoje nós possamos estar na sua presença, gozar dos seus privilégios. Ele nos deu o seu espírito para nos capacitar a ser humildes, para nos capacitar a pagar com bem o mal que fazem para nós. Ele nos prometeu uma herança gloriosa, uma herança na sua presença. Meu amado e minha amada, que você seja humilde, que você viva como humilde de Deus. O Espírito Santo de Deus te capacita agora a você ser humilde. O Espírito Santo de Deus te capacita a você irá viver como o teu Senhor. Amém? Faça a oração agora do Salmo 23 comigo. Pegue a sua Bíblia para nós orarmos o Salmo 23. Eu falarei e você repete comigo. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ore comigo, o Pai nosso, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Meu querido e minha querida, que Deus te abençoe, que o Senhor te capacite, que o Espírito Santo de Deus te capacite a ser humilde de Cristo, a viver como o teu Senhor viveu. Amém? Deus te abençoe.